É, vamos de notícia boa. Crianças da Estrutural estão com uma alimentação mais equilibrada, tem mais verdura e frutas no prato, graças a uma parceria com produtores e vendedores da CEASA. É surpreendente, é uma boa iniciativa. 44 toneladas de frutas, verduras e legumes foram destinadas nos três primeiros meses do ano ao PDZ Programa Desperdício Zero da CEASA. Isso representa 54% de tudo que foi reaproveitado em 2016. O principal motivo é a aparência do produto que muitas das vezes espanta o consumidor e acaba não tendo saída para a venda. Essa banana, por exemplo, é aqui desse box. Já não tem mais condições de venda. Está sendo doada para o programa Desperdício Zero. E eu vou mostrar para você a qualidade dela. Olha só, em perfeitas condições para ser consumida. Hoje o mercado não aceita o limão amarelo. Ele quer o limão bem verde. Então o limão ficou amarelo, não tem consumo mais. 186 empresas operam na CEASA. A maioria já se tornou doadora daquilo que não vende. Além dos empresários donos dos boxes, os produtores que fazem a venda direta também doam. Tivemos campanha de diminuir a questão do desperdício e hoje baixou para a média de 12 toneladas. Tudo que é arrecadado vem para o Banco de Alimentos, que garante comida de boa qualidade e nutritiva a 150 entidades cadastradas, como esta que atende a mais de 80 crianças da estrutural. E se não fosse o PDZ, com certeza eles não estariam com a saúde que estão e não tinha a fartura que eles têm hoje.